Eu sei que vai se chatear com a minha honestidade Não sou pouco as palavras, não consigo dizer desculpe-me Espero que não seja tarde, alguém chame o juiz Porque eu preciso que você me perdoe Você sabe, eu sei que eu errei muito mais do que uma vez Uma, duas, ou três, ou mil vezes, eu sei que te magoei Deixe-me, deixe-me, eu me redimi nesta noite Porque eu preciso de uma chance de novo Já é tarde pra dizer desculpe Porque eu sinto falta no sol do seu corpo Já é tarde pra dizer desculpe Sim, eu sei que eu te deixei no chão Mas eu preciso do seu perdão Sim, eu sei que vai se chatear com a minha honestidade Não sou pouco as palavras, não consigo dizer desculpe-me Espero que não seja tarde, alguém chame o juiz Porque eu preciso que você me perdoe Você sabe, eu sei que eu errei muito mais do que uma vez Uma, duas, ou três, ou mil vezes, eu sei que te magoei Deixe-me, deixe-me, eu me redimi nesta noite Porque eu preciso de uma chance de novo Já é tarde pra dizer desculpe-me, eu sei que eu te deixei no chão Mas eu preciso do seu perdão Me desculpe-me, 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 desculpe-me Sim, eu sei que eu te deixei no chão Mas eu preciso do seu perdão Me desculpe-me, 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 desculpe-me Sim, eu sei que eu te deixei no chão Mas eu preciso do seu perdão Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!